Música De volta na Caramela Confeitaria Artesanal Para sortear os participantes do mês de outubro que estão concorrendo a um bolo tamanho número 1 no sabor da sua preferência Se você ainda não está participando dessa promoção, é muito simples Basta você vir na Caramela do Bia Café Garden Shopping, consumir a partir de 30 reais, preencher o cupom, colocar nessa onda e vai estar concorrendo E agora a gente vai fazer o sorteio de quem preencheu o cupom no mês de outubro Então eu vou abrir aqui bem de cocazinho Tirei o lábio Vamos ver quem é o sortudo ou a sortudo Kentiane, com o final de telefone 8671, você é a sortuda do mês de outubro, você pode vir aqui na Caramela retirar o seu bolo com o sabor da sua preferência Parabéns Kentiane, e você que está afim de comer aquele bolo delicioso aqui na Caramela Aproveita, vem para cá, consuma acima de 30 reais, preencha o cupom igual a este aqui e concorra ao bolo tamanho número 1 com o sabor da sua preferência No mês que vem estarei de volta para mais um sorteio aqui na Caramela Beijo para você Tchau, tchau 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 Tchau